E a gente começa falando da operação Veraneio realizada pela Polícia Rodoviária Estadual em conjunto com a PNDMUT aqui no nosso município. A ação de fiscalização é educativa, busca promover um trânsito mais seguro nesse verão. Veja só. Os cones na pista sinalizavam que os motoristas precisavam parar na barreira feita pela Polícia Rodoviária Estadual. A operação é integrada com a Polícia Militar e Departamento Municipal de Trânsito, onde os agentes buscam chamar a atenção sobre a imprudência e conscientização no trânsito. Conscientizando e sensibilizando a população com os cuidados e o uso obrigatório dos equipamentos que são exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro. E a nossa preocupação justamente é tentar amenizar, tentar reduzir os índices de sinistro que possam ocorrer ao longo desse período de férias aqui em Cametá. A gente está em um dos principais cruzamentos da cidade de Cametá. É o trevo da avenida Cônego Siqueira com a rua 13 de Maio e Frei Cristóvão de Lisboa. Esse sentido liga o centro da cidade com a BR-422. Por aqui passam centenas de veículos todos os dias, principalmente os que vêm da zona rural do município e de outras cidades. A educação que o Demut está fazendo com a parceria com a Polícia Rodoviária é muito bom para a gente e para o município. E a gente sabe o quanto é complicado o trânsito em Cametá, né? Com certeza, é muito bom. Quanto mais educação no trânsito, menos acidente no município. A ação educativa faz parte da Operação Veraneio 2023. E com o aumento no número de veículos na cidade, o trabalho dos agentes tem a missão de garantir o bem-estar da população com o trânsito mais seguro. E a gente está aqui justamente para fazer a parte educativa, né? Não somente a fiscalização, mas principalmente a parte educativa. Conscientizar aqui os nossos condutores, né? Para fazer o uso básico dos seus equipamentos de segurança, né? Sobre respeitar as velocidades aqui na via, né? Dando a preferência aos pedestres. E principalmente, se for fazer o uso de bebida alcoólica, não vai dirigir. Sempre leve um condutor habilitado de reserva que não vai fazer o uso de bebida alcoólica para fazer o seu deslocamento com segurança. Além de Cametá, a Operação de Fiscalização e Orientação segue em outras cidades do Baixo Tocantins, como Mocajuba, Baião e Igarapé-Miri. E durante a segunda quinzena do mês de julho, é esperado o fluxo intenso de veículos aqui em nossa cidade. E esse efetivo reforçado da Polícia Rodoviária Estadual em parceria com outros órgãos de segurança do município ajuda a garantir um trânsito mais seguro e consciente para todos nós. Obrigada ao soldado Gerson e toda a sua equipe que vieram aqui para a nossa cidade de Cametá nessa Operação Veraneio 2023.